Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Mano, hoje eu quero trazer pra você 6 top carros pra corrida online na classe S1 no Forza Horizon 5. Todos esses carros que eu vou te mostrar aqui viraram 56 segundos no circuito do Horizon México. É tempo de carrapelão. Todas as configurações de tunagens dos carros que eu vou te mostrar são compartilhadas. Se você não sabe baixar a configuração de tunagem, tem uma lista de dicas completa na descrição do vídeo aí pra jogadores iniciantes e quem tem experiência também. Então já se inscreva no canal, clica na lista de dicas que tá na descrição. E se quiser correr comigo, trocar uma ideia todos os dias a partir das 8 horas da noite, a gente faz corridas lá na live da Twitch. O link tá na descrição. Mano, essa aqui é a McLaren 650S Spyder. Esse carro aqui tá muito apelão. Já era um carro muito bom. Eu atualizei a configuração de tunagem pra você. O carro tá mais apelão ainda. O único problema desse carro aqui é que você só encontra ele ou no leilão ou nos eventos sazonais. A gente não sabe quando é que vai aparecer, mas você tem chances de pegar esse carro no leilão. Esse carro vale 20 milhões porque, além de ser um carro muito bonito, é um carro que ganha corridas online. Pode levar pra corrida de rua. Quem não usa assistência pode utilizar esse carro. Pra corrida de velocidade e corrida de circuito. É um carro muito completo. Lembrando que a minha Gamertag tá na descrição do vídeo pra você baixar essas configurações. E se você quiser saber como que a gente faz pra saber qual é a classe ideal de qualquer carro, na lista de dicas eu mostro como que você identifica qual é a melhor classe pra determinado carro. E eu sei que muitos jogadores vão perguntar como que você tem esse tanto de dinheiro. Eu compro e vendo carro no leilão. E toda semana a gente pega carros raros também. Então dá uma olhada na lista que está na descrição. Mano, esse aqui é o Honda NSX 1992. Tem lá na loja do jogo. Um carro muito barato. Era um carro meio que esquecido porque ele não tinha esse body kit que ele tem agora. Agora com esse body kit, esse carro tem mais manobra, mais aceleração, muita aderência. Eu atualizei a configuração dele também. O carro tá muito bom pra corrida de velocidade. Pode levar pra corrida de velocidade, pra corrida de circuito, corrida de rua. Só não leva pra corrida de rally, né? Esses carros aqui são bons de corrida de velocidade, corrida de rua. Testei esse carro também no circuito do Horizon México, que é a nossa pista de testes. Qualquer carro lá que vira 56 segundos é um carro muito bom pra corrida online na classe SU. Cada classe tem a sua volta, né? Tem a sua volta pra considerar um top carro. Lá no circuito do Horizon México, se o carro vira 56 segundos, o carro é considerado um carro muito bom. Provavelmente ele vai andar bem em todas as pistas. Esse carro é excelente. Velocidade e manobra. Pra você baixar, não precisa de código de compartilhamento. É só usar minha gamertag FRF MUCA, que tá na descrição. Mano, olha só quem tá de volta. Atualizei esse carro ontem a pedido do pessoal. Lamborghini Huracan. Tá virando 56 segundos no circuito do Horizon México. Esse é o tipo de carro que eu recomendo mais pra corrida de circuito. Corridas de velocidade que tem bastante curvas, recomendo também. Tá com aceleração boa. Entra em alta velocidade nas curvas. Mas pelo tempo que ela virou no circuito do Horizon México, vale a pena a gente colocar esse carro aqui nessa lista dos carros atualizados. E ela está com o kit da Liberty, tá? E lembrando que vazou arquivos da Ferrari 458 com o kit da Liberty Walker, tá? Aquela do Forza Horizon 3, provavelmente vai chegar pra gente aí. Fica ligado no canal pra você não perder nenhuma informação a respeito. Lembrando, essa Lamborghini aqui é um carro focado mais em manobra, tá? Não é um carro de muita velocidade final. Pra quem é novo no canal, o objetivo da nossa comunidade é fazer com que você seja mais rápido e mais competitivo no modo online. Por isso que tudo aqui é de graça pra você. Mano, essa aqui é a Ferrari FX, considerado... Foi um dos primeiros carros que apareceu aí da classe S1. Carro apelão. Qualquer jogador consegue controlar de boa esses carros. Todos esses carros que eu estou te mostrando aqui são ótimos pra você controlar. Jogador iniciante. E tem mais carros ainda. Tem listas completas aí na descrição do vídeo. De carros de rally também. Eu fiz da expansão de rally que dá pra você aproveitar em outros locais também que tem corrida de rally. Então dá uma olhada depois. E todos esses carros que eu estou te mostrando aqui agora, depois vou fazer vídeos curtos de todos eles. E mostrar como é que eu fiz a configuração de tunagem. Pra você fazer também, compartilhar eles pra você subir o seu nível de tunador. Então fica ligado aí no canal pra você não perder nada. Esse carro aqui é um carro também que anda em qualquer pista. Pista de velocidade e corrida de circuito. Esse carro aqui é monstro. E se você ainda joga com as assistências ligadas, na descrição do vídeo, na lista de dicas, tem dicas de como você desativar as assistências pra você ficar mais rápido ainda no jogo. Mano, esse aqui é mais um modelo recente aí que a galera descobriu e é o favorito também. Esses carros que eu estou te mostrando aqui, a gente tem mais listas de top carros aí na descrição do vídeo, na lista de dicas. Mas esses aqui são os favoritos aí da galera, que eu recomendo mais pra jogadores iniciantes aí que já quer chegar forte no modo online. Cara, Ford GT 2005, tá compartilhada a configuração desse carro. Tem muita manobra, muita aceleração. É um dos carros mais fortes que eu tenho agora atualizados, tá? Depois eu vou atualizar mais carros e se eu ver que tá virando um tempo bacana, tiver um top 5, que nem eu tô trazendo aqui pra você um top 6, eu vou trazer pra você, então fica ligado. Esse carro aqui não pode faltar na sua garagem. A maioria dos carros aqui, eu acho que nem tanto a maioria. Esse carro aqui, por exemplo, você só vai encontrar ele no leilão, tá? E a Ferrari FTX, eu acredito que ela não tem na loja também. Então, se você não encontrar esses carros na loja, pesquisa no leilão. Só a McLaren mesmo, 650S Spyder, que é muito difícil de encontrar, porque é um carro muito requisitado, porque a galera sabe, é um carro muito forte. E esse carro aqui, eu acho que ele é até melhor do que a McLaren, tá? A maioria desses carros aqui estão beirando o mesmo nível, então são excelentes opções aí pra você variar, não ficar naquela mesmice. Esse carro aqui também é um modelo excelente pra corrida de circuito, tem muita manobra. E é um carro muito bom também pra corrida de velocidade, as corridas de sprint, ponto a ponto. E você pode levar eles pra corrida de rua também. Mano, e esse aqui tá sendo um dos meus carros favoritos. Ele ficou com recorde de volta lá no circuito do Horizon México por muito tempo, até chegar ao Ford GT. Mas ainda eu considero esse carro muito bom. Mano, a aceleração desse carro, ele tá com um motor V8 Racing, tá acelerando demais. Mas se você viu o vídeo curto que eu fiz desse carro aqui, eu deixei ele com pouca pressão aerodinâmica, tá? Esse aqui tá full pressão aerodinâmica. Dá uma olhada na configuração de tunagem dele, eu já mostrei como é que faz. Tá lá na parte de vídeos curtos, é só dar uma olhada aí no canal. Se você viu, eu recomendo você aumentar toda a pressão aerodinâmica, fica muito melhor. E não perde velocidade. Mano, esse carro aqui tá sensacional. O pessoal enche o saco porque eu só ando com ele. Mas o Ford GT é um pouco melhor, mas esse carro aqui tá absurdo, cara. E quem é fã de Corvette, mano, pode baixar essa configuração aqui, tá atualizada. Todos esses carros aí, eu nem vou mexer neles mais. Porque se der pra melhorar esses carros ainda, eu fico, eu piro o cabeção, mano. Os carros estão excelentes. Então, são esses carros que eu trouxe aqui pra você. Se tiver mais modelos aí, eu quero juntar pelo menos uns 5 ou 6 pro vídeo não ficar muito grande. E eu vou trazer pra você, beleza? Então, fica ligado no canal, já se inscreva. Se você quiser trocar uma ideia comigo, aparece durante as nossas lives da Twitch. Tem meu Instagram também, que o pessoal às vezes tira algumas dúvidas lá, beleza? É só aparecer, quiser entrar na nossa comunidade também, tem Discord aí, tranquilo. E aproveita e olha a lista de dicas que tá na descrição pra você não perder nada, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.